Esta quinta, Loucos de Amor, um novo episódio de iCarly Que você não pode perder Dose dupla de amor O Spencer tem uma nova namorada, será que ela e a Carly vão se dar bem? Sam leva uma piada longe demais E vai incendiar sua relação com os amigos de Fred A temperatura vai subir no novo episódio de Loucos de Amor Estreia, esta quinta Na Nickelodeon Jogos, fotos exclusivas, vídeos Entre no mundonic.com barra Loucos de Amor